Olá gente, começando agora mais uma edição do programa Mulheres. E hoje tem muito bafão pra você porque hoje eu vou conversar com a blogueira que é destaque em todo o Maranhão, porque ela fala mesmo. Hoje a minha convidada especial é a Maiane do Blog. Maiane, o que te levou você ser hoje blogueira? Foi você ser casada hoje com um dos maiores blogueiros que te incentivou? Com certeza, esse foi o principal motivo, né? Logo ele tinha um blogue e ele me deu a ideia, porque onde ele estava eu também o acompanhava, né? E aí ele me sugeriu, o que tu acha fazer e focar nas primeiras damas, nas socialites, nos eventos. E eu adorei a ideia e deu muito certo. Quando você vai àquele evento, que lá estão elas, poderosas, O que que já aconteceu, assim, com uma mulher e depois ela chegou pra você, assim, no ouvidinho, Maiane, publica a matéria não, não solta a matéria no ar não, porque aqui tem cachê pra você. O que que você preferiu? Soltou a matéria pro povo ou escondeu, abafou o caso? É esse caso relativo, mas a maioria das vezes eu prefiro ter os acessos e fazer a zoada, né? Então eu prefiro, às vezes, colocar o bafom. Formada em biologia, ela cobre a Nait e todo o social de pedreiras. Como é que você vê hoje, Maiane, assim, a comunicação, as mulheres chegando aí com tanta força nesse meio? Na verdade, não só na comunicação. A mulher, ela, assim, ingressou no mercado de trabalho, né, com total força, cresceu muito. Na comunicação no Maranhão, a gente vê também que ainda o número não é grande, mas já é um número bem considerável. Já temos blogueira no estado do Maranhão, na região do Médio Mearim, você mesma é da comunicação. É importante esse crescimento da mulher no mercado, principalmente na comunicação. Esse é um papo bem legal com a blogueira Maiane, uma das blogueiras mais requisitadas aqui do nosso Maranhão. Maiane, aproveitando a oportunidade, aproveitando aqui o canal da WebTV, deixe sua mensagem a todas as mulheres. A mulher, ela já sofreu muito. Há um tempo atrás, ela era inibida, era proibida de muitas coisas. Não tinha a oportunidade que se tem hoje. E hoje ela tem seu espaço, ela conquistou muita coisa, viu? Então, hoje, que a Maria da Penha também, é importante citar, né? Os homens terem mais respeito pelas suas esposas, a questão de não agredir mulher, porque hoje a mulher tomou um lugar muito importante na sociedade. Se ela já tinha, hoje esse papel se tornou mais importante, né? É a mensagem que eu deixo aí para as mulheres. Nós temos um papel importante na sociedade. Legenda Adriana Zanotto